E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, tem uma novidade pra contar aqui pra vocês, né? Que é uma coisa... Alguns de vocês já estavam me perguntando há bastante tempo, que é a respeito do meu shape, que eu perdi por aí, né? Na verdade, eu acho que eu nunca tive um shape, né? Mas uma galera tava me perguntando, Mike, cadê o shape? Mano, parece até que é uma obrigação hoje em dia ter um shape, né, rapaziada? Mas eu acho que é opcional. Acho que cada um, assim, decide por si próprio. Se quer ser gordo, se quer ser magro, se quer fazer academia, se quer fazer dieta. E assim, eu me sinto muito bem gordinho. Só que quando eu fiz um projeto fitness, projeto fitness, né? Foi, eu acho que em 2020 que eu fiz esse projeto, eu gostei bastante do resultado. Teve algumas coisas que eu não gostei. Por exemplo, ter emagrecido demais, né? Eu acho que eu emagreci demais quando eu fiz o projeto de academia, né? Onde eu fiz uma dieta regrada, treino regrado. Eu acho que, tipo assim, mano, eu acho que eu não tava preparado pra ver meu corpo daquele jeito. Tanto que se a gente ver foto de quando eu tinha emagrecido 25 quilos, isso mesmo, 25 quilos. Mano, eu tô até estranho, né? Eu tô até estranho nessas fotos, sabe? Tipo, eu tô com o rosto muito seco, assim. Mano, ficou um negócio, assim, diferente, né? Porque a gente tá acostumado comigo, assim, gordinho, né? Com o rosto cheio, já tem bastante tempo. Eu sempre fui, assim, barrigudinho e tal. Sempre tive esse corpinho aqui de milhões. E emagrecer é um negócio, assim, que assusta bastante. Só que eu não tô aqui pra falar que eu não vou fazer nada, que pra mim tá tudo bem do jeito que tá. Porque eu sinto que não tá. Principalmente na parte, assim, de aptidão física, né? No último ano eu tive muitos problemas na minha vida. Alguns que ajudaram a crescer, outros que ajudaram a crescer também. Acho que problema sempre ajuda a gente a crescer, né? Coisas que a gente não espera que aconteçam sempre ensina alguma coisa. Eu tive um ano de 2022 bem pra baixo, assim, né, rapaziada? Vamos se dizer, um ano depressivo, né, mano? Acho que essa palavra se encaixa melhor. Mas eu não tô aqui pra pegar e também ficar choramingando as pitangas, né, mano? Acho que eu só tô conseguindo gravar esse vídeo aqui porque eu tô de bem com a vida, tô de bem comigo mesmo. E assim, mano, eu penso que esse ano eu quero meter um corpinho aqui. Quero meter um corpinho. Isso mesmo, rapaziada. Esse ano eu quero meter um corpinho aqui. E, mano, vou falar pra vocês, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Ó, Mike, e o que você já começou a fazer pra isso dar certo? Porque falar até papagaio fala. Agora fazer, Mike, aí eu quero ver, né? Porque você tá falando que vai meter o tanquinho aí, o tal do shape, né? Não sei nem se é essa palavra, acho que o Toguro que criou essa palavra shape, mano. Tenho quase certeza, eu acho que se procurar no Google, o significado tem que ter ali uma observação que... Ele criou essa palavra, mano. Tenho quase certeza, rapaziada. Ó, o Toguro tá igual esse avião, tá voando, amulete. É o shape. E, rapaziada, o que eu comecei a fazer pra dar um jeito nisso? Eu comecei a fazer dieta essa semana. Já tô comendo, assim, várias refeições, assim, que não eram do meu dia a dia, né? Por exemplo, no almoço, eu tô comendo ali, se eu não me engano, 130 gramas de arroz com 150 gramas de carne. Salada à vontade e uma concha de feijão. Uma parada assim. Café da manhã é um omelete com 5 ovos. 200 ml de leite semidesnatado ou desnatado com whey. Aveia e uma banana, né? No meio da tarde, outro lanchinho protérico, que geralmente tá sendo um whey com banana. Que fica muito bom, por sinal. Fica gostoso, mano. Fica gostoso. O legal de fazer essa dieta é que fome você não passa, sabe? Porque eu como bastante. Eu como no café da manhã, como no almoço. Aí no meio da tarde eu tomo um wheyzinho. No final da tarde eu tenho que comer de novo. Que, se eu não me engano, são 120 gramas de arroz e 120 gramas de carne. Mais à noite eu como de novo. Que aí eu acho que é carne pura. 200 gramas de carne. Meu amigo. Eu lembro que no passado, quando eu fiz dieta, eu sofri pra comer essas 200 gramas, mano. Parece infinita, né? E é o final do dia, a noite, final da noite. Eu lembro que é um pouco antes de dormir. Aquela refeição mais leve. Um omelete ou o próprio whey. No final das contas, a gente acaba comendo muito a mesma coisa fazendo essa dieta. E eu acho que isso são as partes mais difíceis. Acho que deve ser a parte que colabora mais em enjoar de fazer, né? Porque você acaba comendo muito a mesma coisa. Não tem como comer arroz e feijão e depois falar, agora manda aquela lasanha. Manda aquele macarrão, chave, quatro queijos. Não pode, né, mano? Não pode. Mas assim, acho que eu comi tanta porcaria no passado, que pra mim, mano, eu não vou nem sentir falta tão cedo de comer essas coisas. É sério, mano. Não tô zoando. Não tô zoando. Tipo, mano, eu comi muita coisa assim. Calórica, muita coisa que faz mal pra saúde, né? Então não é à toa que essa barrilha aqui, né? Retornou das cinzas. E o que mais, Mike? Só isso. Você vai fazer dieta essa semana e vai parar na outra, Mike. Eu tenho certeza. Você é gordo. Gordo é foda. Conheço o gordo, Mike. Gordo sempre começa a dieta. E quando vê, tá lá do McDonald's. É. Talvez uma hora eu vou no McDonald's. Mas não vai ser agora. Igual eu falei, comi bastante porcaria no ano passado. E eu acho que, tipo, pra mim, não vai prestar esse ano, mano. Não vai prestar. Vou fazer a dieta. E eu comecei a treinar, né? Fiz hoje o meu segundo treino. Ó, segundo treino. Vai! Você brinca, mano. Você brinca. Fiz meu segundo treino. Eu tô com 89 quilos, né? Esse peso é o peso que eu tava em 2020, quando eu comecei a fazer dieta e fazer treinos com o personal. Então, recuperei tudo que eu emagreci. Na época eu emagreci 25 quilos e dentro de, se não me engano, foram 10 ou 9 meses de treino. Treino de segunda a sexta com o personal lá em cima, ajudando. O personal tem hora que dá raiva dele, mas ele ajuda demais em fazer na dietinha, né? E agora, esse ano, eu iniciei, porém, talvez eu tô pensando em fazer de uma forma diferente. Uma forma onde eu ganho mais músculos, onde eu ganho mais massa magra, né? Ao invés de despencar de emagrecer. Porque eu sinto que vocês ficam tristes quando eu emagreço. Eu emagreci 25 quilos, né? Uma galera queria eu gordinho. Aí eu engordei, uma galera queria eu magrinho de novo. Eu não entendo, né? Fica aquele negócio assim. Eu sei que é assim, rapaziada. Começamos, não começamos hoje. E nem vamos começar amanhã. Já começamos. Eu tô aqui mais pra atualizar vocês de como o ano tá começando, né? Afinal, eu postei um vídeo, nem dizer, agora no começo de janeiro. Então, tipo, tô meio perdido aqui. Eu acho que vocês também estão perdidos. O que o Mike tá fazendo? O que tá acontecendo na vida do Mike? E esse vídeo aqui acaba sendo mais pra atualizar vocês disso, né? Do que que tá rolando, como que eu tô, o que que tá acontecendo. E vai ter coisa aí que tá por vir também no canal, né? Coisas novas, coisas que tenho certeza que vocês vão gostar. Relacionado a carro, relacionado a moto. Aí é só acompanhando mesmo pra vocês pegar e ver certinho, né? Vou tentar esse ano trazer uma frequência de vídeo menor. Ano passado eu trouxe muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo mesmo. E com isso acaba, às vezes, até republicando vídeos que já foram postados. Então, eu tô achando que dois por dia, né? Que eu sempre postei aqui. Já faz uns três, cinco anos. Que treta pega tempo, hein, mano? Que eu posto dois vídeos por dia. Então, tipo, mano, dois vídeos por dia, velho. É pauleira, hein, velho? É pauleira, é pauleira. Às vezes eu não consigo nem inserir vocês direito no meio de uma história, né? Porque eu gravo uma parada agora, né? Que gera dois, três vídeos. E eu posto a primeira parte no meio-dia. A segunda parte nas seis horas da tarde do mesmo dia. No outro dia, meio-dia, a parte final já, né? Eu acho que, não sei, mano. De certa forma, isso acaba perdendo aquela essência de vocês acompanhar também o canal diariamente. Porque, mano, o que acontece, tipo, é que tá socando o vídeo ali no canal, né, mano? Socando o vídeo ali. Cada vídeo tem 12 minutos. Eu nem sei se vocês têm esse tempo todo de assistir mais, né? Eu vejo que uma galera aqui que me acompanha já é maior de idade, já tem família, tem um trabalho fixo, tem que ralar pra conseguir conquistar os próprios sonhos. Então, eu acho que assim, acho que eu vou mudar isso durante esse ano. Vou ganhar menos, vou ganhar menos. Mas, eu acho que assim, primeiro de tudo, acho que nossa cabeça tem que estar no lugar, né, rapaziada? Primeiro de tudo. Se você tiver de mal com a sua própria cabeça, não tá bem, mano. Então, tipo, isso é uma coisa que o dinheiro não compra, né? A paz. A paz. Uh, olha essa paz. Olha aí. Ó, dia hoje, tá lindo, né? Começamos nossa dieta. Jack tá por aqui, tá querendo alguma coisa. Ô, Jack! Vem aqui, cachorro. Chega mais, meu parceiro. O que que você tá aprontando aí, doguinho? Hã? Hã? Você tá bagunçando, meu irmão? Tá só o couro, hein, Jack? Cadê o outro cachorro? Cadê? Cadê o outro cachorro? Hã? Ô, meu Deus do céu. Ele tá com ciúme ainda, rapaziada. Quem acompanhou aqui, eu acho que em dezembro, né, temos um cachorrinho novo aqui em casa, que é o Bobzinho. Ele é um shih tzu. Vou mostrar ele pra vocês como ele cresceu em um outro vídeo, né? Vocês vão acompanhando aí. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam disso. O que vocês acharam dessa atualização minha aí pra gente começar 2023 daquele jeito, né? Pra vocês entenderem o que tá se passando, o que tá pegando, né? Tá uma loucura. E vamos que vamos, rapaziada. O tempo até parou de chover só pra gente gravar esse vídeo. Olha que fera, né, mano? Bom, é isso. Não preciso nem falar mais das outras coisas que estão vindo aí. Tô pensando em mudar a cor da Panamira. Tô pensando em lançar uma cor nova. Eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu acho que eu não tô muito afim de fazer um vídeo falando sobre isso. Nem vocês estão muito afim de assistir. Então, comenta aqui embaixo. Vocês acham que eu devo mudar a cor da Porsche pra uma outra cor? Uma cor mais chave? Uma cor chamativa? Pensa que a Porsche tá tipo dessa cor, né? Ela poderia ficar da cor da piscina. Poderia ficar da cor daquelas vegetações ali. Não sei lá o nome. Árvore, trepadeira de parede, o nome desse negócio. Sei que assim, eu acho que, mano, é bem-vindo essa mudança de cor. Vocês acham que eu devo fazer mesmo? Deixa aí nos comentários. Ó, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima em é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho